Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos roladores, tudo bem com vocês? Luiz aqui pra mais um vídeo e mais um vídeo de jogo do Dave. Cara, mais um joguinho legal aqui pra caramba. Esse aqui é o Castelo do Rei Caveira, que tá lá no E-Chile dele. É bem simples, é um board game, né? Um jogo de tabuleiro que a gente tem que andar pro castelo, recuperar a espada mágica e derrotar o monstro. Então, é o seguinte, role um dado para mover, escolha o seu caminho, junte moedas de ouro, recupere a espada mágica, se ficar sem coragem, o jogo termina, dados de sorte te darão outra chance de rolar, gaste um escudo e bloqueie dano, o ouro é sua pontuação. Então temos vida, escudo, dados de sorte e o ouro. Então, como sempre, temos o nosso bonequinho, que eu vou colocar de lado aqui pra representar o nosso guerreiro. Três de vida, um de escudo, ainda sem sorte, mas a gente pode receber dados da sorte ao longo da aventura. Na verdade, eu acho que a gente já começa, vamos perguntar pro oráculo aqui. Um, dois, três, a gente começa com sorte, quatro, cinco, seis, não começamos com sorte. Seis, não começamos com sorte, a gente vai ganhar sorte ao longo da aventura. Então, vamos lá. Castelo do Recabeira. Dois. Um, dois. Temos um bichinho aqui pra enfrentar, como se fosse uma estigua, um morceguinho. E, vamos ver se, quatro, a gente ganha ouro. Qual caminho que a gente vai fazer? A gente precisa recuperar a espada mágica, onde que tá essa espada? Dá pra ele pegar tesouro, subir, chegar aqui no Beholder. Dá pra gente fazer o outro caminho. É. Vamos tentar subir pra cá. Vamos enrolar primeiro o dado. Um. Um. E o três. Tem tipo um bichinho ali, alguma coisa, que a gente pode testar a nossa sorte. Quatro. Quatro a gente ganha uma sorte, ganhamos um dado. Vamos andar de novo. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente tem que enfrentar todos os bichos no caminho? Eu acho que não, né? Se bem que fica muito fácil, se não. Vamos para o quatro. No cinco tem um monstro aqui. Um zumbi. Dois. A gente apanha pro zumbi. Vou queimar o escudo. Vamos lá, mais uma vez. Três a gente mata ele. Dois de ouro. Então, a gente foi um, dois, né? Três. Quatro aqui a armadilha. Mais uma sorte. Cinco. Seis vezes nove. Esse monstro em ângulo aqui. Que a gente... Automaticamente perde um escudo. Ele rouba o nosso escudo. É o monstro da ferrugem. Eita. Bom, estamos sem escudo já. Não tem problema. Vamos lá. Mostra o seu rojo em que eu regaço o nosso escudo. Vamos lá. O dez. Aqui. Dez. Onze. A gente vai aqui. Pro... Pra porta. É dez, onze, doze, né? O onze a gente tem que testar pra ver se a gente não cai. Treze. A gente cai pro treze. Eita. O treze é uma bruxa. Parece ser, né? Tipo uma bruxa aqui assim na... Na porta. Vamos lá. Seis. Seis é ruim. Tomamos dois de vida. Poderíamos ter usado sorte. Mas não usamos. É um poço mágico. A gente pode ganhar vida ou perder vida. No ritmo que tá, a gente tem que ganhar vida. Eu vou gastar uma sorte pra rolar de novo. Eu vou gastar uma sorte pra rolar de novo. Cinco. A gente ganhou de vida. E queimou uma sorte. E lá, e lá. Agora... Tem um fodendo dragão ali. Pode ser o fim da nossa jornada. Um, dois pontinhos só. Não, vamos pegar o... Bom, vamos rolar o dado pra ver, né? Um. É. Não vou voltar pra bruxa. Eu vou subir pro dragão. A gente rolar... Um e dois a gente consegue. Sorte. Ah, moleque! Chupa dragão. A gente sobe aqui pro... Dezesseis. Agora tem um... Beholderzão ali. Bom, vamos entrar no Beholderzão. Vamos encará-lo. Agora a gente queima a nossa última sorte. Não adiantou muito. Bom, a gente morreu pro Beholderzão. Porém... A gente fez dois pontos. E aí, do Laiar. Castelo do Rei Caveira. Yogiô! Difícil, hein? Difícil esse jogo. Vamos mais uma. Aproveitar que dá tempo. O vídeo tá curto. Vamos lá. Tem que rolar mais aqui na tela, né? Pra vocês verem. Cinco. Um. Dois. Vamos enfrentar o bichinho aqui. Três é uma moeda. Dois. Três. Três aqui é... Temos... Um desafio. Mas a gente conseguiu. Um de sorte. Quatro. É um tesouro. Cinco. A gente morre. É isso mesmo? Não. Ah, não. Essa rolagem aqui é do cinco. Essa aqui é do poço. Não é do três. O três não tem nada. A rolagem é do poço. Já rolamo. Passamos. Agora estamos aqui na porta. Vamos tentar abrir a porta. Três. A porta abre. A porta abre. Eu esqueci de apagar aqui. Temos um escudo. E a nossa vida cheia. Porta abre. Vamos rolar o dado. Um. A gente para aqui no Goblin do Corredor. Cinco. A gente mata o Goblin do Corredor e ganha mais um de ouro. Já estamos pontuando mais do que da outra vez. Vamos tentar chegar no doze. Um. Dois. Paramos no nove. Seis é sorte. Dez e onze. Nada. Doze. A gente pega mais um de ouro. Treze. Aqui tem a bruxa maluca. Um. É sorte. Caraca. A gente conseguiu. É o troll da ponte. Sei lá. Conseguimos. E a gente para aqui. Esqueci quanto que a gente move. Vamos. Quatorze. Quatorze é que tem que rolar alto. A gente ganha vida. Perdemos vida. Não. Vou gastar uma sorte. Quero perder vida agora não. Três. Perdemos vida. Tá. Vou aceitar a perda da vida. Vamos lá. Cinco. A gente vai. Quinze. Tem que enfrentar o dragão. Seis. Não é bom. Eu vou. Queimar uma sorte. E re-rolar. Três. Não é bom. Vou queimar a última sorte. Tomamos dois. Se tomar dois. A gente morre. Já põe um. Vou queimar o escudo. Bloqueou o dano. Aí a gente morreu. Nós fizemos quatro pontos dessa vez. Acho que... Dez minutos de vídeo. Dá pra ir mais uma. Vamos. Mais uma. Volta pro início. Vamos lá. Quatro. Bichozinho aqui. Tiguezinho. Cinco. Um de tesouro. Três. Quatro. Aqui em cima. Vamos lá. Seis. No cinco a gente tem que passar pelo esqueleto. Então vamos lá. Pelo zumbi, né? Quatro. Mais um de ouro. A gente mata o bicho. Então um. Dois. Três. Vamos testar a armadilha. Quatro. Um de sorte. Aqui a gente perde o escudo. Dez. Paradinho. Vamos. Né? Tem que andar. Quatro. A gente vai ter que passar aqui do onze. Pra evitar cair. Se a gente conseguir a gente ganha uma sorte. Vamos lá. Dois. Dois e a gente cai. Vou rerolar. Vamos lá. Temos. Rerolagens aqui. Um. Rerolagem. Três. Caindo. Eita. Vamos pro treze. Seis. Seis a gente apanha. Ah. Queria destrancar a porta. Vamos lá. Três. Um. Dois. Três. A gente pega o tesouro do baú. Vamos lá. Um. A gente volta aqui. Seis. Dois. Três. Temos a armadilha. Ganhamos uma sorte. Passamos da armadilha. Quatro. Cinco. Agora tem o Goblin. Quatro. Matamos o Goblin. Se bem que a porta está trancada. Só dá pra destrancar pelas seis. Será? Será? Não. Acho que dá pra destrancar. Vamos tentar destrancar aqui. Destrancamos a porta. Vamos lá. Um. Até aqui. Um. Caímos na armadilha. Três. Três é má sorte. A gente perde um de vida. Estamos sem escudo. Vamos gastar a última sorte aqui. E. Seis. Passamos. Ganhamos mais um ouro. Vamos lá. Vamos rolar. Três. Um. Dois. Três. A gente já tinha matado o bicho aqui. Vamos lá. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos rolar pra ver se a gente anda. Vamos rolar pra ver se a gente cai de novo. Quatro. Ganhamos uma sorte. Não caímos na armadilha. Chegamos aqui. Vamos ver a porta. A porta se abre. E a gente tem uma poção. Quatorze. Recuperamos dois de vida. E. Um de escudo. Recuperamos outro de escudo. Explorando novas áreas. Vamos andar. Cinco. Um. Tem aranha. Seis. Seis. É. Matão. Aranha. Ganhamos dinheiro. Dezesseis. Chegamos no rei. Chegamos no rei caveira, gente. Vamos lá. Um. Vamos gastar nossa re-enrolagem. Temos uma re-enrolagem. Um de novo. Vamos tomar as duas porradas. Estamos com um de vida. Vamos lá. Três. Vamos quebrar o escudo. Vamos ver se a gente consegue derrotar o rei caveira. Sim. Ganhamos mais uma moeda. Agora a gente tem que conseguir tirar a espada. Um e dois a gente consegue. Três. Quatro. Cinco ou seis. A gente morre. Três. A gente morre. Mas fizemos. Sete pontos. É. Galera. Esse é o castelo do rei caveira. Espero que vocês tenham gostado do joguinho. Um joguinho legal. Vou deixar aqui no Itch.io do Dave. Aqui no. Nos comentários. Galera. Obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Até mais. Valeu.